Música Fala ai galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez continuamos a nossa saga do Assassin's Creed 3 Temos aqui um ponto de passagem rápida que é essa carroça, mas deixa eu ver antes para onde é a nossa missão Ok, é lá do outro lado, deixa eu ver se eu já consigo dar uma passagem rápida Poxa, deixa eu ver se eu indo por aqui, por essa carroça, então eu chego lá Beleza, já deu ai para a gente fazer uma viagem rápida, já vai ser uma grande mão na roda né Então vamos nessa A nossa missão está... ops Que bosta, em vez de eu falar com o cara da missão sem querer aperter E em vez de W Mas enfim, quem é esse cara aqui? Vamos ver qual é a missão dele Batalha de Chesapeake, eu acho que é assim que se fala, vamos lá, vamos interagir Pelo visto temos um capítulo aqui de batalha naval né, vamos nessa Não é dos meus preferidos, mas... Próximo, senhor Faulkner, vamos para a Chesapeake Bay Umhão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lafayette me prometeu um avião que o avião é um avião que o avião está noami Eu prometo que nós somos todos os que precisamos, admiral. Eu me desculpe muito, mas os peixos não escolhem. E os navios que eu preciso? Eles são os seus, se que nós sobrevivemos isso. E o que você vai me fazer? Pegue a bairro enquanto eu empolgo a fronteira. Sejam os navios britânicos que estão chegando, destruem eles. Eles devem ser captados de sua cidade. Que carinha metida bosta, viu, bicho? Porra! E o que você vai me fazer? Onde está o mar? Quantos, do you remember? Tão muitos. Se alguém puder segurar a linha, nós. Eu só espero que os admiradores tiverem de volta. Enem estão chegando! Tudo bem, garotos! Estão prontos para a guerra! Parece que o time está chegando. Estão prontos para a guerra! Estão prontos para a guerra! Estão prontos para a guerra! Estão devendo avançar ela, e você pode perder! Be inmediato! Mãe Lua! Mãe Lua! Estão pivotando! Eu vou chegar em cima! Vá! 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 Os inimigos estão presos em nosso corpo! Atenção! Ação! Por que a câmera está assim? Só um momento. Meu mouse desconectou aqui. Não estou acreditando nisso. Mas tudo bem. Vamos tentar de novo. Beleza, voltou. Bizarro. Fiquei! 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 Está caindo! Mas agora o barco não importa. Fiquei caro! Você está indo para isso! Estão prontos, jovens! Estão no poderoso, não estou fazendo isso! Estão no poderoso! FIHER! 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 Vem voar, cara! Vem voar! Desculpe, senhor! Não pode fazer! Vem voar! 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 Vem for em voar... Fique Sekarles! Glória! Relago! Voltame-se aqui a minha paula! Bode! Eu temos o o �brioförendido. Vem voar, voar! Vem voar! Lutar! Vem voar na vila! Vem voar! Fale! Fale! Acai! Fale! 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 Acai! Fale! Fale! Acai! Fai, Fai! Fai! quedarão atento! Fai, Fai! Fai! Fai, Fai! Fai! Fai, Fai! Abaixem-se na hora errada! Abaixem-se! 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 Difere! Cardi! Abaixem-se! Abaixem-se! Em contato os fôsestä esquecerem! Plaaaime ca smile! Abaixem-se! 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 Atenção! Atenção! Ele vai agora! Ele vai agora! Preparar o fogo! Atenção! Atenção! Atenção do vento! Estupendo o vento! Seguem o vento! Atenção! Atenção! FIRE! 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 Vem! 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 Vem, grátis, redu� moles! Vem é! Vem, carrosque. Dê-me o reporte de dano. Agora! Aí papai! Reforço legalista é o cacete! Tá, não completamos aqui o objetivo 100%, né? É o cacete! É o cacete! É o cacete! Cacete! É o 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 cacete! Agosto! ! Mas eu não vou pegar aqui! aqui. Já que não tem tempo mesmo, né? Deixa eu me recuperar. Ô, filho da puta. Então é isso. Caralho. Tinha muito cara, bicho. E eu não tava vendo de onde esses miseráveis estavam atirando em mim, tá errado? Putz grila, velho. Deixa eu correr logo pra cima desses que fazem a diferença. Bicho, meu mouse tá dando mau contato. Eu não tô acreditando nisso, velho. Não, 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 não. Não, 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 não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não no intervalo menor de tempo, e muito obrigado pelo apoio e até a próxima!